Acertou! Tadinha o movimento! Tá? Tá? Vai! Você tinha sanguído a pô, né? Non, não. Fique! Má, não, espere, não se sabe, não se sabe. Não é? Não é? Não é mesmo! Não é mesmo? É mesmo! Não olhe que seu empolgador, a vizinho! Por causa de um salão! Isso, na vida! Amém.